Por volta das 6 horas da tarde, as pessoas começaram a chegar aqui na Praça Marechal Deodoro para discutir sobre as manifestações populares e a criminalização dos movimentos sociais e a reação dos poderes públicos. O evento foi organizado pelo professor Salo de Carvalho. Superou totalmente as expectativas. A gente sabe que as confirmações e a circulação do evento na internet tem um impacto e, sinceramente, nenhum dos professores que organizaram estão aqui hoje, a gente esperava essa resposta. Várias pessoas estão se manifestando, comentários bastante precisos em relação às questões que estão sendo pontuadas pelas ruas, questão da militarização da polícia, surgiu muito a questão da reforma política, a questão do projeto de cura gay. Enfim, tem vários temas que a gente conseguiu trazer das manifestações para debater. Então, acho que o saldo é positivo. Os debatedores eram professores e pessoas que trabalham com direitos humanos, comunidades carentes e movimentos sociais. O debate acadêmico geralmente se dá em auditórios de faculdades ou de universidades. Traz ele para a praça, justamente dentro dessa perspectiva de que as pessoas tomaram conta dos espaços públicos, o que tem muito a ver com esse momento do Brasil. E o objetivo é justamente esse, discutir as questões das manifestações populares, discutir a tomada do espaço público pela população e, fundamentalmente, tentar trocar ideias. A gente não tem... seria uma grande responsabilidade tentar estabelecer uma análise precisa do que está acontecendo, mas, fundamentalmente, trazer o debate, fazer com que quem estiver interessado justamente venha e debata as questões desse momento tão importante que o Brasil vem passando. O chimarrão ajudou a esquentar a noite fria de 17 graus que fazia no Centro Histórico de Porto Alegre. As pessoas analisaram o debate com atenção e também deram suas opiniões. Quem representa a sociedade é quem está disposto a mudar a sociedade positivamente, e não são os vândalos. São aqueles que estão nas ruas para reivindicar direitos que estão garantidos constitucionalmente. O que os vândalos fazem é um assunto que não diz respeito sequer à Constituição e aos nossos reclames, com respeito aos próprios atos de vandalismo deles. Então, as multidões e os vândalos são dois assuntos distintos e que não podem se misturar. Quando se trata de universitários fazendo manifestação, eles conseguem entregar rosas brancas para a população porque eles já ganharam rosas brancas na vida. Agora, a galera da favela que apanha toda semana da polícia, que está sempre sendo colocada no paredão, e tu conhece bem isso, né? É pior, né? Tu conhece bem essa história. Eles nunca ganharam rosas brancas, eles sempre ganharam cacetete. Então, assim, a forma como eles foram tratados é a forma como eles estão reivindicando. Essa é a forma de protesto que eles conhecem. A violência para eles é só corpórea, ela não veio para a palavra ainda. Então, a gente tem que analisar esse vandalismo também como uma forma de protesto. Nós estamos muito acostumados a trabalhar essa ideia das manifestações populares dentro de alguns padrões pré-estabelecidos, como a questão da existência de líderes, a existência de reivindicações específicas. E a grande novidade que se estabelece nesses movimentos horizontais é justamente essa alteração de lógica. E nós tentamos, por um hábito, enquadrar esse movimento novo dentro daqueles velhos padrões estabelecidos. Velhos conceitos. E isso, na verdade, gera uma incapacidade total de enfrentamento da questão. O que se tem pela frente, eu acho que é um desafio tanto de quem faz parte das manifestações como de quem faz parte dos órgãos de Estado, é justamente tentar se despir desses conceitos antiquados e justamente tentar estabelecer novas lógicas em relação a esse movimento. O debate público acabou por volta das 10 da noite e contou com cerca de 350 pessoas no qual se discutiram vários aspectos do momento histórico brasileiro. Então, uma vez demonstrada essa insatisfação, é muito importante que a gente se reúna, porque um movimento que vem do coletivo só pode ser pensado coletivamente. Então, a gente tem que fazer isso. Se reunir para entender o que está acontecendo coletivamente e conseguir construir no coletivo. Senão, a movimentação se perde. Quando a gente diz assim que, desculpe aos que acordaram agora, mas teve muita gente que nunca dormiu, é porque a gente fala dessa participação política de diferentes formas. Eu acho que esse coletivo, essa massa nas ruas, ela tem um tempo e ela nos ajuda a chegar a um determinado objetivo. Mas ela talvez não nos ajude a conseguir objetivos a partir de outras formas de representação. A política brasileira, ela tem garantia de participação social, tem partida do controle social de diferentes maneiras. E elas também nos dão algumas garantias. Então, ela não para. Eu acho que para essa questão da marcha, de repente, ela dá um tempo de ir todos os dias à rua ou todas as semanas. Mas ela segue. Ela segue de outras formas, mais capilares e de outras maneiras. Mas eu acredito que, depois de toda essa mobilização, de conseguir reunir tantas pessoas de diferentes pautas num único movimento, é difícil de barrar. Aplausos Aplausos